A gente, sei que domingo depois do almoço, vou fazer um grande esforço pra não cansá-los, viu? Se começar a ver alguém fechando o olho, abrindo a boca, aí a gente dá uma revirada pra ver se melhora alguma coisa, viu? Gente, a intenção é trazer aqui um tema, um bate-papo. Eu sempre falo que, como eu falei ontem na mesa que estava à noite, com o Dom Marcelo Paz e o Manhã, eu gosto muito de falar lá fora da universidade, fora dos muros da academia, porque a gente fica mais suave, né? E a coisa dá pra fluir melhor e a gente pode ficar nesse clima de mais de bate-papo mesmo. Eu vou tentar falar num tempo que depois dê pra abrir pra perguntas e tudo mais. Quando veio o tema da globalização, que eu vi o tema do evento, a globalização entre o encanto e o desencanto, eu fiquei pensando, né, quando a Iris convidou a gente pra poder fazer essa fala, eu falei, peraí, deixa eu pensar, religioizar e globalização, o que a gente pode trazer de perspectiva, assim, pro pessoal, né? O que que pode ser, talvez, de alguma maneira, entre aspas, novo, né, pra vocês. E aí eu comecei a... o tema, na verdade, da religião da globalização, ele é um tema bastante caro até, sabe? Pra ser em sociais religiões, pra ser em sociais como um todo, pra antropologia. E os estudos, eles acompanham mais ou menos o tempo em que a gente consegue identificar o fenômeno da globalização, por mais controvérsia que haja com relação ao tempo. Então, a gente tem uma produção imensa sobre isso, e mais fortemente dos anos 80 pra cá. Então, você tem mais de 30 anos de produção aí, embora, com relação aos religiões afro, menor quantidade. E aí eu pensei que, na verdade, é a proposição um pouco essa, né? Na encruzilhada, a imagem da encruza, a gente tem uma imagem muito ruim de encruzilhada, né? Normalmente, que isso é por conta de um imaginário, muitas vezes, equivocado sobre a coisa. Mas a encruzilhada, ela é um encontro de caminhos, né? Na verdade, de caminhos possíveis, de possibilidades. E aí, nesse sentido, eu pensei em trazer isso pra vocês, né? Na encruzilhada religiões afro entre o encanto e o desencanto da globalização. Pode passar, por favor. Eu sempre gosto de fazer isso, porque você que tá aí do outro lado, eu não sei exatamente o que você conhece ou não de religiões afro-brasileiras, né? A gente não tem a dimensão do outro que tá ouvindo a gente. O que ele sabe ou não? Eu, ao mesmo tempo, o que ele sabe? Aqui na nova consciência, você vai achar o povo de Alixá, asias, os babás, às pessoas que, evidentemente, não têm intimidade com o assunto. Então, eu sempre gosto de fazer esse pequeno entróito, como dizia o Câmbara Cascudo, pra gente poder dar uma situada na coisa, né? Ontem, quando eu falei de religiões afro, não fiz isso, porque era uma mesma, mas a intolerância, né? A proposição era outra. E aí, hoje, eu resolvi fazer esse pequeno entróito, muito breve, só pra gente não, assim, correr o risco de falar em cima de uma coisa, que, às vezes, não vai ter a clareza aí de você que tá do outro lado me ouvindo. Então, assim, em primeiro lugar, quando a gente usa essa rubrica religiões afro-brasileiras, ou, há tempo você me falar, como devem alguns autores, religiões de matrizes africanas, eu não gosto de singular religião de matriz africana, porque dá a ideia de uma cidade de África que nós não temos ela historicamente, nem antropologicamente. Então, eu prefiro falar ou de matrizes africanas, ou usar o termo afro-brasileiras. Esses termos, nas ciências das religiões, é uma antropologia muito controversa, eu não vou entrar nisso. O que é importante você, que tá aí, entender? Essa rubrica, de modo não é homogênea. No âmbito do que a gente chama, normalmente, de modo generalizado, abianco, de religiões afro-brasileiras, na verdade, envolve uma série de religiões distintas. Elas se tornam entre si, tornam, tem ponto de contato? Tem, mas são diferentes. Então, do mesmo modo, quando a gente fala assim, evangélico, de modo diferente, modo genérico, sabe-se que tá falando de vários grupos distintos, protestantismo histórico, pentecostalismo, quando a gente fala de religiões orientais, a gente sabe que tem várias religiões, mesmo a coisa que os religiões afro-brasileiras. Às vezes, o preconceito tende a reduzir o outro à homogeneidade. Aí, fica uma conversa assim, ah, esse negócio de macumba é tudo igual. Não, não é tudo igual. E macumba, inicialmente, é só um instrumento musical, e no contexto que os linguistas africanos já procuravam saber da palavra, tem várias significações, menos a que, corriqueiramente, as pessoas querem colocar, quer fazer mal pra alguém. Essa significação, os linguistas africanos, até hoje, não acharam. Os linguistas que trabalham com os idiomas africanos, não acharam essa significação, certo? Bom, então, quando eu falo em religiões afro-brasileiras, ou atrizes africanas, tem um experimento que eu posso, nesse bojo, encontrar-se o candomblé, a umbanda, o xangô bernambucano, o batuque no Rio Grande do Sul, o tambor divino no Maranhão, o jaê na chapada diamantina, macumba, vai denominar, além do instrumento musical, a modalidade afro-religiosa encontrada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? O xambá, a jurema sagrada, o terecô de Codó, e eu posso ficar falando nomes aqui, por bastante tempo, a própria quimbanda, e cada um desses tem essa diversidade, então, é o que a gente chama de nações, nações de candomblé, modelos rituais distintos, vamos ter candomblé, jejunagô, candomblé queto, e já vai mudando, dentro da umbanda, também não posso falar de singular, são umbandas, eu tenho a umbanda exotérica, eu tenho uma umbanda com maior influência do cardecismo, com maior influência das tradições africanas, e por aí vai, então, a primeira coisa que tem que ter clareza, diversidade, não é tudo igual, é um universo muito múltiplo, muito plural, há pontos de contatos óbvios, por conta da herança africana, que é óbvia, mas isso não as iguala, primeiro ponto importante, segundo, elas são de caráter primordialmente oral, a oralidade, é a base dessas religiões, o que gera muita confusão, o fato de elas terem baseadas na oralidade, fez com que, na leitura, cuida das vezes, dos discursos acusatórios, dos quais elas sofreram ao longo da história, seja do Estado, do aparato jurídico, policial, jornalístico, por parte da igreja, etc., da igreja católica, e outros mais, a entendê-las como não religião, ontem, para quem estava aqui, eu falei, quem não estava, quem estava, desculpa, ouvi de novo, e quem não estava, eu preciso repetir, porque é uma coisa muito importante de saber, a gente, alguém pensa assim, poxa, mas como é que elas podem ser lidas como não religião, coisa mais fácil do mundo, um juiz de direito fez isso, como eu rememorei, em 2014, o juiz Eugênio Rosa, numa sentença, disse que as religiões afro não eram religiões, porque elas não tinham um Deus, uma teologia, um livro sagrado, perceberam a confusão? Mas não adianta a gente xingar o juiz, por quê? O pensamento dele é fruto de um pensamento social, que tem uma lógica de religião muito específica, pautada pela lógica, basicamente, das religiões não-anteístas, então, se não há um livro sagrado, e aí se não há um Deus, se não há uma teologia, começa a se depender que não é religião, então, o juiz, na verdade, reflete um pensamento social, e aí, de fato, elas não têm um livro sagrado, nos moldes, que se possa esperar, como uma bíblia, um alborão, um pagapaquita, e por aí vai, uma tic-tac, uma budista, não tem esses moldes, mas o conhecimento, ele é baseado na realidade, e não significa que elas não tenham coisas escritas, não há um livro sagrado único, mas há os babás e reais que vão produzindo, especialmente dos anos 70 para cá, material escrito sobre a religião, e aí você vai ter uma codificação da religião também, escrita. Bom, e também é importante lembrar que todo livro sagrado, ele parte da oralidade, a tradição africana, há um texto bacana de um historiador africano, chamado Tradição Viva do Rampater Bari, ele vai explicar isso, não há essa hierarquia entre oralidade e escrita, oralidade e escrita estão no mesmo patamar, porque o homem vale o que ele é, então não há uma hierarquização, como se faz na lógica ocidental, em que a escrita é a prepoderança sobre a fala, não, não é assim a lógica, então elas são de tradição oral, elas valorizam a comunidade, por isso cada casa é única, não tem religião afro-brasileira em geral, elas não têm essa questão, essa centralização dogmática, então nós pesquisadores, na verdade, sempre estamos falando de casas específicas que estudamos, e normalmente não temos a pretensão de generalizar aquilo que acontece numa casa, no Ilé Axé, que é o nome urubá para, que traduzido vai ser Casa de Axé, que normalmente é o nome dado no Candomblé, e aí você vai ter especificidades de acordo com as nações, então cada casa é uma casa. Há uma forte presença do hipnidismo, na verdade, é difícil você encontrar qualquer religião, não vai encontrar isso, não há religião em estado público, todas as religiões vão ser frutas de algum impritismo, de algum sincretismo, que é o termo até então mais utilizado, pode continuar sendo utilizado, ele só precisa hoje ser melhor com a piada, mas enfim, as religiões afro, por exemplo, você vai pensar a Umbanda, a Umbanda vai ter influência do cantorismo popular, do espiritismo, do próprio Candomblé, das tradições indígenas, então é um pouco esse escritismo, essa bricolagem, para usar um termo ainda mais antigo, mais levestruciano, é um antropólogo francês, Claude-Amé de Strauss, e aí a gente vai ter esse britismo, que é o termo atual do Campini, nas religiões afro, então elas têm essa característica também. E hierarquia muito bem marcada, elas têm essa forte marca da hierarquia, especialmente Candomblé, Batu, Tambor de Mina, de modo geral, são iniciáticas, pressupõe, de modo geral, uma iniciação, então nem tudo é acessível a todos, isso é importante, e são, em sua maioria, não são mais todas sacrificiais, ou seja, a advenção do sacrifício animal, embora há modalidades, hoje, de um exato, que não estão trabalhando. Mais um âmbito da Umbanda, há várias linhas da Umbanda, que não operam mais com sacrifício animal. Pode passar, por favor. Bom, passado esse pequeno entróito, é bem pequeno, bem breve, eu teria muito mais a falar, mas a gente não chega no tempo. Globalização, elegemos muitos termos. Bom, afinal de contas, o que é globalização? Ah, antes eu vou acabar te fornecendo uma coisa para o sistema base, fazendo que, às vezes, na academia, a gente faz pouco, definir, porque toda definição, ela é completamente passiva de ser desmontada, a gente não consegue sustentar ela por muito tempo. Mas, veja, quando a gente fala em globalização, é preciso pensar que há muitos outros termos que estão envolvidos nisso. Então, eu não consigo pensar a globalização sem pensar a questão da migração ou da imigração, sem pensar a questão da mobilidade humana. E até surgiu um termo muito curioso de alguns autores, é mais de um autor que não há de ser, que é a chamada globalização. A princípio parece uma coisa estranha, mas é um novo neologismo que surge a partir das necessidades da análise socio-antropológica. porque o processo foi se aprofundando de globalização e mais avante eu vou tentar fornecer uma definição mínima. E nesses processos, no final das contas, o que se questiona? A ideia de globalização é a ideia básica, inicial, é algo que está no local é algo que está tornando